Olá, aluno! Bem-vindo à disciplina de Análise e Projeto de Sistemas, neste sexto período do curso de Licenciatura em Informática. Meu nome é Carlos Jones Rebelo Júnior e sou professor especialista responsável pela disciplina Análise e Projeto de Sistemas. Sou graduado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Lavras e mestrando em Informática na área de Otimização pela Universidade Federal do Espírito Santo. Fui professor do IFES de 2009 a 2010, quando atuei como substituto nas disciplinas de Informática e Lógica de Programação. Fui também professor efetivo do IFES Campos São Mateus no período de 2011 a 2012, atuando nas disciplinas de Informática, Algoritmos e Estrutura de Dados e Linguagens de Programação. Atualmente sou professor efetivo do IFES Campos Linhares desde 2012. Muitos dos conceitos discutidos nessa disciplina já foram e serão vistos com diferentes níveis de profundidade nas disciplinas de Engenharia de Software e Gestão de Projetos, respectivamente. Na disciplina Análise e Projeto de Software, você vai conhecer as principais fases de desenvolvimento de um software. Em detalhes, vamos abordar a fase de Análise e a fase de Projeto. O objetivo principal dessa disciplina é fazer com que você conheça e realize as atividades de análise e projeto para um sistema exemplo. Nossos eventos avaliativos principais serão provas e trabalhos em grupo. Com relação à bibliografia, a postila foi montada conforme o livro Princípios de Análise e Projeto de Sistemas com ML, do autor Eduardo Bezerra, e o livro Utilizando ML Padrões, do autor Largo. Fique ligado nos prazos, organize seu tempo e sucesso. Obrigado. Obrigado.